Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Forrest Gump é mato Prefiro contar uma história real Vou contar a minha Tava lá eu, ouvindo passos do lado de fora Essa internet meio do mato, como é que chora? E se demora o taxista já vem meter o pé Trouxe minhas drogas e meu cigarro Deitado, arrupiado, meu Deus, mas que filho Inacreditável brau, mas seu filho me imita A segunda é maior que a primeira acredita Pro super-homem, CPX, Kriptonita Vai venitar, o fazendeiro com o facão Tinha um sentado e o outro em pé, batendo ele na mão Já fumei pedra e cheirei pó, mas não sou alemão Foi debulhando o trigo que ouvi o milagre do pão Me diz Bob Zão, quem te fez tão bom assim? Seus carros é bonito ou mais o Dani, toma eles facinho Nós na favela, de poste, caindo em jogada Vingança atrai vingança e eu quero é paz na quebrada Ou quer dizer a paz que eu sempre pedi e hoje eu tenho Chorei com a morte do Mufasa e não foi no desenho Voltando ao assunto, houve passos atrás de passos A casa rodeada e o cão armando o laço Mas aqui não, jacaré é só pulão de lado É pau no cu da polícia e pau no cu do estado Eu vi os dois lados, mas o Brasil tem três raça Eu sou índio, tava aqui primeiro de graça Se quer falar de escravidão, então tem que viver Porque só na faculdade não dá pra aprender Fala o que ama, mas não se entrega por amor Peguei a visão da mulher queimada na lavoura Aí Jojo, fala que só você tá ligado Daria um filme, meu rap psicografado Tô construindo um barraquinho pra ficar sossegado Lá na invasão, que não atravessa safado Em histórias reais meu filme vai ser baseado Meu rap enigma e te deixa desorientado Não é contra a carne, nem contra o sangue Seja sábia, contra espíritos e todos foram eliminados Mando mais forte que esse foi facim Nenhum inferno inteiro primo pode contra mim Então dá ideia no seu friamente calculado Eu sou a mãe terra e o rival abençoado Então trate bem sua cultura Um quadro lindo não se julga pela assinatura A África procura um líder que esteja à altura Eu vim de longe, então respeita minha pele escura E bora acordar, senão o jacaré abraça Planta pra colher, cês vai ver que nada é de graça O que fizesse se o jacaré já abraçou Alô? Colega? Colega irmão? Nuzê, dá bem que cê me acordou, viu Zé? Cê é louco tio Tive um sonho que eu... Cê é louco, eu tive um sonho que eu... Cê é louco, eu tive um sonho que eu... Cabuloso irmão Só aí tava todo mundo era morrendo irmão Na moral mesmo, tinha tipo uns números na cabeça dos outros Zé Tinha que ver que viagem mano Cê é louco, mas aí agora é o clipão Não é mesmo Zé, tá todo mundo já? Já tá todo mundo em CPX Ué, demorou, eu vou colar então Já tô descendo, já fala... Eu só vou pôr um pisante só Já é? Cê é louco, Deus É melhor ser alegre que ser triste A alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Veja você mesmo Se não é melhor ficar de boa Veja você mesmo Se não é melhor ficar de boa Sorria O ódio não nasce em cada pessoa Respeito tem Que acha várias fitas Reflita se a guerra vale mais Quem me diga sorria Mesmo que em momentos causam do combo for Que Deus ilumine pelo amor Seja um gangsta rap Eu cremeo até mesmo Zé Parte baixa na humildade Fortalece Se não é melhor ficar de boa Essa é pra você Reina um Mais um Que te mostra para o mundo Que vive o agora Para os filhos Um futuro Em cima do muro Talvez agindo tal fora da lei 176 não 157 A mente é rebelde O que eu quero é revolução Não evolução De moleques com armas na mão Pra mim não foi bom Nós andava tudo junto Foi indo um por um Conhecer o Cospe Xambo Alguns na pista Constituíram uma família Outros na paranoia Já perderam o sentido da vida Quem acha o graço Tudo compacto Se manteve firme São várias mães emocionadas Na cena do crime Deixa eu lembrar Várias fitas Vem no pensamento E a curtição não é a mesma Desde aqueles tempos Tinha uma escola natural Pra ver o Cruzeiro E sempre a mil MS despontada Quem não viu Veja você mesmo Se não é melhor ficar de boa Sorria O ódio não nasce Cada pessoa Respeito tem Cast várias fitas Repita Se a guerra vale mais Quem me diga Sorria Mesmo em que momentos Causam dor Como for Que Deus ilumine pelo amor Seja um gangsta rap Crime ou até mesmo zero Parte baixa na humildade Fortalece Quem é Quem é Se não é melhor ficar de boa Ficar de boa Vai isso Na missão Cada um segue seu rumo Universo paralelo Cada um segue seu mundo Dentro e corre diferente Entre outros em comum Tá na esquina o combatente Pra trocar não tem nenhum Fui na um Corre bem Outras horas vai saber O tempo fecha De repente para mim Ou pra você Desce o gato Apagado Quem tá dentro é de capuz Tá na esquina Pra enquadrar Já fiz o sinal da cruz Ligeiro E fica de olho esperto Com os homens Te enquadro na esquina Te chamando pelo nome Moleque sai e some Armado de pereta Na mente vida louca Desviado da igreja E diz que não seduz Os carrão Os cordão Sem viver de gratidão Gozolândia pros irmão O olho cresce Igual balão Vários se perderam nisso Estiga o que é do outro Vira caso de homicídio Acha que é muito bom Viver de bolsa família Enquanto o outro Espanjo Carregada de propina Talvez um dia Terei o imenso prazer Que a igualdade envolva Tudo entre Eu e você Veja você mesmo Se não é melhor ficar de boa Sorria O ódio não nasce em cada pessoa Respeito tem Que este é várias fitas Se a guerra vale mais Quem me diga Sorria Mesmo em que momentos causam dor Como for Que Deus ilumine pelo amor Seja um gangsta rap Crime ou até mesmo zero Parte baixa na humildade Fortalece quem é Se não é melhor ficar de boa Ficar de boa Sou Rola um heavy Quem me serve o copo tá vazio Faço um brinde pros irmão Que pro outro lado partiu Designado a vencer Na praia não vou morrer Rancoroso mas humilde Não jogo pra perder Já controlaram o sistema Com a razão da vida E o sentimento tá nas notas Puta várias fitas E os corações se quebraram Ficou notável Dia onze e meia tá vazio Todo mundo intocado Na mente Um flashback em dois mil e três O personagem dessa história Está ao lado do rei Não só ficou na memória Rua dois ainda chora Justiça é pedida Desde que foi embora Ruina um por você Sou capaz E seja onde for Planto a paz Escolha a paz Qualquer quebrada que estiver Fica na paz Seja você mesmo Se não é melhor ficar de boa Sorria O ódio não nascer cada pessoa Respeito tem Cast várias fitas Se a guerra vale mais Quem me diga Sorria Mesmo em que momentos causam dor Como for Que Deus ilumine pelo amor Seja um gangsta rap Crime ou até mesmo zero Parte baixa na humildade Fortalece quem é Quem é Se não é melhor ficar de boa Veja você mesmo Se não é melhor ficar de boa Sorria O ódio não nascer cada pessoa Respeito tem Cast várias fitas Se a guerra vale mais Quem me diga Sorria Mesmo em que momentos causam dor Como for Que Deus ilumine pelo amor Seja um gangsta rap Crime ou até mesmo zero Parte baixa na humildade Fortalece quem é Quem é Se não é melhor ficar de boa Fica de boa Veja você mesmo Se não é melhor ficar de boa Se não é melhor ficar de boa Viva meu Deus Viva meu Mestre Viva meu Mestre Se não é melhor ficar de boa Que que me ensinou Que que me ensinou Uma mão A capoeira Tchau.